Já um pouco desanimado aí Difícil mesmo Pode até tomar em G Jogou Toy C1 Mas só não tem porque ele bagunçar nada Toy C3 pode ser Toy C3 Toma de torre em C4 Sei lá Talvez o Rafael jogue assim Toma de torre em C4 logo Pra simplificar logo Toma de B mesmo E agora Qualidade a mais Aqui tem um Um F4 chegando aqui Mas vai jogar Bis P5 no próximo Não tem jogo Bis P5 aqui É Acho que acabou a partida Vai ter que trocar Damatoma E no final não tem nenhuma esperança Qualidade a menos Tudo a menos Aqui E se encontrar jogo Sem tempo Troca as damas E Bispo G7 Acabou né Vai abandonar ali Então o Rafael ganha aí 5x3 o match E aí